Olá pessoal, muito boa noite a todos, biólogo Igor Maqueira na área, canal Ciência e Meio Ambiente. Pois é, obrigado pela presença. E antes, olha só que curiosidade bacana. Gurelândia, 9 graus Celsius, mais quente. Vamos entender? Vamos lá? Vem comigo, vamos junto, que você vai se amarrar nisso aqui. Vamos lá. Então, gente, aí está o link do artigo que foi publicado. E vocês podem perceber que esse novo estudo indicando que o noroeste da Groenlândia era, pelo menos, 9 graus Celsius mais quente do que hoje, quando o gás carbônico, que tanto eles profanam como o grande controlador e alterador do clima global, era de aproximadamente 300 partes por milhão. Então, evidências de lagos, lagoas abundantes, restos de plantas vasculares, besouros, que exigiam temperaturas bem elevadas, esponjas, certos tipos de florestas também. O clima era semelhante ao sul da Groenlândia de hoje e da América do Norte durante a era glacial do Pleistoceno Inferior. Então, eles analisaram os limites de temperatura do hábito para plantas modernas, árvores, insetos, mamíferos e outros. Então, cerca de 2 milhões de anos atrás, início do Pleistoceno, os níveis de CO2 foram estimados em cerca de 300 partes por milhão. 300. 300 ppm. O local de geleira no noroeste da Groenlândia, que fica a mais ou menos 480 metros acima do nível do mar, atualmente está coberto por permafrost contínuo, que ainda tem 25 cm de espessura em julho. Isso segundo o artigo. E as temperaturas médias modernas de julho atingem apenas 1 a 2 graus Celsius. Então, depósitos orgânicos descobertos neste local em 2019 revelaram que... Vamos lá. Vamos abrir aqui. Revelaram que o clima era muito mais quente do que hoje durante o início do Pleistoceno. Inclusive, algumas plantas crescendo ali no Alto Ártico, né? Hoje, por exemplo, a P. Mariana, ela é apenas ali na pontinha sul da Groenlândia e América do Norte. Então, a presença de várias variedades de plantas vasculares no início do Pleistoceno, uma localidade ali da Groenlândia, sugere ainda que o local tinha um clima subártico ou boreal, que precisava ter em média 10 graus Celsius ou mais quente durante julho. ou pelo menos 9 graus Celsius mais elevado do que o presente, tá? Então, na geleira Pingorset, no noroeste da Groenlândia, um depósito rico em matéria orgânica foi descoberto, tá? E, segundo ali o estudo, era tão quente e livre de permafrost durante o meio ali de mais ou menos 3 a 4 milhões de anos atrás que poderia acomodar uma mega fauna que pastava grama, tá? Como cavalos, viados e etc. Vocês devem estar lembrados que, recentemente, até a própria mídia divulgou isso, que até camelos viviam no Alto Ártico nessa época. O artigo cita isso. Então, parece não haver evidências que apoiem a alegação de que o clima moderno do Alto Ártico é incomumente quente em relação ao passado ou quando haviam valores de partes por milhão, os ppm de CO2, supostamente mais baixos, porque justamente 300 partes por milhão, em média aí, é de 9 a 10 graus Celsius superior ao que é agora. Quando a gente abre o artigo, tá? Eu vou demonstrar para vocês aqui agora o seguinte. algumas evidências que estão contidas no artigo como plantas, as evidências desses vegetais que exigiam uma temperatura mais elevada, tá? A minha conexão aqui não está ajudando. Eu vou tentar compartilhar a tela do artigo com vocês. Tá? Ele não está indo. Ele me travou aqui. Mas vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui que eu estou com o artigo aberto. Fica menos pesado. Ele não está conseguindo seguir aí o artigo. Mas vamos lá. Vou compartilhar aqui que eu estou com o artigo aberto. Então, vocês podem ver aí, escaneamento eletrônico de algumas sementes, de algumas espécies que foram encontradas, sem micrômetros. Deixa eu voltar aqui que tem também. Olha só que bacana aqui. Aqui também, escaneamento de outros vegetais, tá? Alguns desses vegetais demonstrando o endocarpo, né? Tudo isso, vegetais que necessitam, né? Que necessitavam, na época, de um ambiente bem mais quente, né? Como chegou à conclusão do artigo, né? Então, tem aqui, ó. Inclusive, né? Alguns animais. E me chamou a atenção isso aqui, ó. Me lembrou o tempo que eu fiquei um ano e meio na Fiocruz. Veja aqui, ó. Daphne apulex. Estão vendo aqui? Né? Um cladócerozinho. Né? Muito bacana. Né? Então, é... Temos outras espécies, né? Contidas aí também. Mais aqui, ó. Né? Mais espécies. Olha só. Né? Então, foi um estudo bem detalhado, né? Bem detalhado. Olha só. Mais aqui, ó. Né? Eles pegaram muito nessa parte de plantas vasculares, né? Tá até aqui, ó. Né? Eles analisaram muito isso. Então, é... Nesse estudo detalhado, eles chegaram à conclusão aqui também, ó. Com mais análises, né? Com mais análises, né? Pra vocês entenderem. De toda a estrutura local, né? Que chegaram justamente através da metodologia aplicada aí, né? Dos materiais e métodos. A essa conclusão. Então, fala aqui também, ó. Né? O norte do Canadá, né? Justamente a parte do Canadá aí. Que recentemente colocaram até a descoberta magnífica dos ancestrais dos camilos. Como nós conhecemos. Então, muito bacana. O artigo tá acessível. Eu vou deixar aí pra vocês. E, mais uma vez, comprovando, através de dados, dados, mais uma vez, dados do mundo real. Dados paleoclimáticos. De que parte da Groenlândia era 9 graus Celsius. Até um pouquinho mais. O estudo coloca de 9 a 10 graus Celsius. Mais quente do que agora. Com uma concentração. Agora fala em 440 partes por milhão, né? Dados em Manaus Lua. Que não passava de 300 partes por milhão. Tá certo? Quem chegou agora, né? Quem já é inscrito no canal, sabe que a hipótese do aquecimento global antropogênico não tem validade pelo princípio da similaridade na climatologia. Eu pego os eventos que ocorreram no passado. E os eventos que ocorreram no passado, a paleoclimatologia demonstra claramente, períodos bem mais quentes do que agora, um CO2 bem mais baixo. É isso aí. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem na paz. Obrigado pela presença aqui no canal. Compartilhe bastante. Deixe aquele like. Quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição. E inscrevam-se também lá no Alerta do Tempo. Tem muita informação. Boletins meteorológicos. Alertas. Aquela informação precisa, com muita qualidade e veracidade, vocês só encontram. E responsabilidade, vocês só encontram aqui no Ciência e Meio Ambiente e lá no Alerta do Tempo. Forte abraço. Fique na paz. E muito obrigado.